Fala aí, eu sou o Luiz Otávio Eu sou a Ana Cláudia e nós somos os dois faladores E o tema de hoje é Leonardo DiCaprio Tá com fogo na Amazônia Não, não é não, é Black Friday e jeitinho brasileiro E aí gente, aproveitando esse espírito divertido e animado que o Luiz Otávio tá hoje Opa, animadaço Tô engraçadinho Uma espinha nascendo aqui no nariz, tá me incomodando, para caramba Não esquece de dar o seu like ou o seu dislike Deixar o seu comentário E claro, se você não tá inscrito ainda, se inscreve E não deixa de apertar o sininho Pra que você possa receber as atualizações do nosso canal E depois comenta lá também, né, o que você achou, né É isso, se possível, compartilha nas suas redes sociais Essa sexta agora ocorreu a Black Friday, né No mundo todo, vamos dizer assim, ou pelo menos em alguns países do mundo E a Black Friday aqui no Brasil, ela vem como uma reprodução do fenômeno comercial Que acontece nos Estados Unidos Que por sua vez, acontece pós ações de dia de ação de graça Então o dia de ação de graça é um feriado muito importante lá nos Estados Unidos Tem a ver com a própria colonização do país em si E a gente não vai entrar no mérito do debate do expansionismo norte-americano É, até porque existem muitas pessoas lá nos Estados Unidos mesmo Que criticam e não comemoram essa data Por ser uma data que de alguma forma simboliza a opressão dos povos indígenas Mas logo depois do dia de ação de graça você tem a Black Friday É, porque a gente vai falar disso quando é nosso lugar de fala, né Agora eu tô aprendendo essa coisa do lugar de fala No nosso lugar de fala, a gente não vai falar desse assunto Mas de qualquer forma, assim, eu acho interessante porque assim Eu acho que nos últimos anos essa coisa da Black Friday ganhou uma proporção muito grande no Brasil E uma reinvenção, né É natural que no processo de aculturar a missão você reinvente Faz parte do próprio processo Quando você traz alguma coisa de uma outra cultura para a sua cultura Você reinterpreta e ressignifica Isso é absolutamente natural que acontece o tempo todo Até as empresas multinacionais fazem isso no processo que elas desejam, né Trazer seus produtos Por exemplo, Coca-Cola A Coca-Cola vai ter refrigerantes que tem lá nos Estados Unidos que não tem no Brasil Que tem na América do Sul, por exemplo, na Argentina não tem no Brasil Por exemplo, na Argentina tem seavanap Porque no Brasil parou de fazer seavanap E o próprio sabor da Coca-Cola nos países são diferentes O McDonald's faz muito isso Ele tem sanduíches diferentes, temperos diferentes para diferentes paladares, diferentes culturas Por exemplo, na Argentina não tem cheddar McMill Acreditem, incrível Eu fui pedir uma vez lá, a mulher, do que você tá falando? Não, senhor, não compreendo Lá eles comem, quarto de libra É, não compreendo Que é... O quarteirão O quarteirão Quarto de libra É... E... Double... Ah, acho que é o Double... Não, não acho o Double Chada não Acho que é Double só que fala o Double Não me lembro Mas... Se você ver, na Argentina, conta pra gente como é que é Qual o sanduíche preferido de vocês E aí... É... A Black Friday Principalmente sempre esse fenômeno de você poder fazer compras Que eu acho que cresceu nos últimos 10 anos a compra online, né E eles começaram a descobrir que os sites americanos fazem promoções Como também tem uma promoção da China Que é muito grande Se não me engano, acho que é a 11 do 11 É o dia da Black Friday Chinesa É, porque é um dia importante na cultura chinesa Então quem compra, como eu, assim, já comprei muito Quero voltar a comprar um mês sem tempo Ou a consumista No AliEx... Você sabe que eu sou fã do AliExpress, né E na verdade eu sou fã dos povos orientais Embora eu não seja muito fã da culinária É interessante isso Mas eu adoro a cultura deles Todo o resto Menos a culinária E aí... Não tudo Algumas coisas eu gosto Aí... A chinesa eu gosto O vídeo tá virando vídeo sobre tudo Menos sobre Black Friday Não, aí... Quer dizer... Aí no Brasil veio pra cá E aqui no Brasil se incorporou o jeitinho brasileiro Porque lá nos Estados Unidos Ela realmente é uma promoção verdadeira É uma grande queima de estoque E aí pra que eles possam estar se reaquecendo Finalizando aquele estoque do ano todo E tá de uma forma renovando pro Natal Que é um grande período de vendas lá E depois vem o dia dos namorados Que logo em fevereiro Eles acabam fazendo essa promoção Mas lá é uma promoção de verdade Os preços realmente caem Eles realmente vão organizar as lojas pro Natal, né? É como se fosse assim Ação de graças É como se fosse o início da contagem regressiva pro Natal Então as lojas fazem as queimas de estoque As lojas se organizam E você tem aquele dia Aí já começa aqui no Brasil A Black Friday Já virou Black Week Black Month Aí agora já é... É o mês todo Black Month Que por si só já descaracteriza Sim, porque lá não existe isso Lá é um dia só E assim, todos assim Eles contratam pessoas específicas Só pra esse dia É um dia louco O pessoal dorme na fila lá Podem até fazer promoções outros dias Mas a maior promoção mesmo É na Black Friday E assim, e o povo americano também Ele, de uma forma diferente do nosso povo Ele tem uma cultura diferente Porque ele gosta de pechinchar Ele gosta de discutir preço E ele gosta de pechinchar De uma forma assim Então ele não aceitaria uma fraude Como que acontece no Brasil E aí alguns estudos de pesquisa Têm mostrado que os preços Vêm aumentando desde o segundo semestre De forma assim Não explicável Porque se houvesse realmente Um motivo externo Que trouxesse aumento dos preços Beleza Mas o que que alguns indicadores Estão mostrando? Que eles, a partir de setembro Há um grande aumento de preço Pra que você possa trazer Grandes descontos Que é essa a grande característica Da Black Friday Desconto de mais de 50% É um aumento que não necessariamente Está relacionado à inflação Não Não é um aumento que a própria inflação Acaba pressionando o preço do produto É um aumento em que você não consegue entender A justificativa econômica pra aquele aumento E lá fora realmente As pessoas esperam a Black Friday Pra comprar algum produto X específico Que ela não precise agora Mas que ela pode estar juntando dinheiro Pra aquela oportunidade Muita gente troca de celular Na Black Friday Lá nos Estados Unidos Troca televisão Agora, aqui no Brasil O que que tá acontecendo? A gente também vai nesse espírito De esperar a Black Friday De comprar Inclusive, assim Uma das primeiras Black Fridays Que eu comecei a fazer no Brasil Eu comprei uma televisão Fiquei esperando assim No supari No negócio abrir Porque ia abrir só meia-noite Do dia 29 Do dia 30 Não sei o que lá E aquela loucura toda Comprei E depois até nem Depois eu vi que nem tava tão barato Assim A manhã era só promoção Mas havia toda aquela coisa Do marketing De que seria incrível E aí você envolvido Por aquele espírito Acaba realmente comprando E lógico Se você esperou o ano todo Por esse dia E você juntou o seu dinheirinho E vai ter 200 reais 300 reais A menos de desconto É muito legal Só que assim O que é importante A gente também deixar claro Pra todo mundo É que esses descontos E essas promoções Não são realmente verdadeiros Se você espera passar alguns dias Você vai ver que o preço Vai voltar Vai permanecer o mesmo Ou vai ter um acréscimo Muito pequeno Em comparação ao preço Que ele tava sendo utilizado A gente não tem esse espírito De Ah, vou juntar dinheiro Pra comprar tal coisa É difícil a gente ter assim A gente tem muito É pra Natal É porque a gente tem Um parcelado no Brasil Que não existe nos Estados Unidos E aqui no Brasil Por exemplo Já é Natal na Líder Magazine Depois do Carnaval Então a gente não tem nem Essa contagem É outubro já começa Natal E aí a gente não tem Nem essa contagem Do tipo assim Não, realmente É o marco É o marco pro início do Natal A gente não tem essa questão cultural A gente não tem esse dia Que serve de marco Que de certa forma Acaba influenciando também Mas o grande problema também Assim, é o Muitos também na frase É o jeitinho Assim, é a ideia Que infelizmente a gente tem Dentro do Brasil E aí de todos os níveis Em todas as camadas De sempre tentar tirar Vantagem de alguma coisa Ah, então vamos pegar A Black Friday E vamos dizer Que a gente está fazendo promoção Pô, até a situação De que na verdade O preço é o mesmo Só muda a cor da etiqueta A gente já viu aqui no Brasil É, pessoas já entrevistam Alguns vídeos Recebendo seus apps Aí de pessoas Botando o mesmo preço Na etiqueta Só pra enganar Claro que muitos São de fora Muitos desses gifs São de fora Como se fosse aqui no Brasil Mas tem coisa que tu vê Que é aqui no Brasil Tem essa análise Que já foi feita Do aumento dos preços Ao longo do segundo semestre Pra quando chegar na Black Friday Você poder dar o desconto Assim Ah, é o mercado O consumidor Que tem que ficar atento a isso Peraí Tá certo que o consumidor Tem que saber Pesquisar o que ele quer Mas isso também parte De uma questão de mercado Que é você misturar mercado Com uma índole Assim, não é um simples fato assim O mercado se regula Mas e o cara lá O cara sabe Que a propaganda enganosa Que ele tá fazendo E aí Pra não ficar tão descarado Ele dilui Esse aumento Ao longo do período Aí você vê Eu nem vi o resultado Do Procon ainda Esse ano Mas nos últimos anos O Procon sempre fazendo Lista de empresas Que tinham problema Na Black Friday Justamente por causa disso E empresa de tudo Quanto é tipo Como também vender produto Que não possui No seu estoque Né E aí também É um outro problema Porque às vezes Eles falam assim Enquanto durar Os nossos estoques Aí tem um Pelo Código de Defesa Do Consumidor O cliente Quando é feita Uma propaganda Informando Que enquanto durar Os nossos estoques O consumidor Tem o direito De ter acesso Às informações De estoque Da empresa Elas devem ser Disponibilizadas Ao consumidor Então se por exemplo Existe em toda a rede É o estoque geral Da empresa Então se foi colocado Se lá tem 2 mil unidades E vai sendo vendido Isso tem que ser atualizado Tem que ser disponibilizado Ao consumidor Então não coloca Enquanto durar Os nossos estoques Ou então coloca assim 200 unidades O que for Mas mesmo assim É importante deixar claro Que o consumidor Tem o direito De saber quantas unidades Restam Quantas foram vendidas É claro que ele não tem O empregador O logista Não tem obrigação De dizer para quem Foi vendido Mas quanto foi vendido E tudo mais Isso o consumidor Tem o direito de saber Até para depois Não configurar Propaganda enganosa E depois até mesmo Se voltar contra o próprio Logista Que depois vai tomar Um processo Propaganda enganosa E muitas vezes O próprio PROCON Como também Ministério Público Defensoria Pública Que também Fazem ações Nesse período Para exatamente Fiscalizar Se não está havendo Nenhum crime Contra o consumidor Contra as ações De consumo Mas acho que essas coisas São importantes A gente falar Porque existem muitas pessoas Que como eu estava falando Juntam seu dinheirinho E tem aquela expectativa Tem aquela esperança De que na Black Friday Vai poder comprar E chega naquele momento Se decepciona E vê que o preço Não baixou tanto E não vai poder fazer Aquela compra O Brasil O Brasil tem uma Black Friday De verdade Bastante Mais real Que acontece em janeiro Que é as promoções Do lápis vermelho Que exatamente É um período Em que a sobra do natal Porque o lápis vermelho É de um mundo Sim Mas é realmente Porque É um momento De janeiro E aí vários shoppings Vários lugares fazem Várias lojas Fazem promoções Durante esse período De janeiro Porque O brasileiro Consome até dezembro Janeiro ele começa A segurar o dinheiro Porque vem o carnaval E também porque tem que pagar O material do feio Porque tem férias Porque tem um monte De impostos em janeiro Porque tem IPVA Tem IPTU Tem remate É uma loucura Nossa vida em janeiro Então janeiro é uma época Que naturalmente Tem baixa venda E muita gente E quem tem dinheiro Tá viajando Então acaba gastando Dinheiro fora E aí ele Acaba fazendo promoções Nesse período Também é muito comum Você ver as promoções Nas trocas De estação Né Então por exemplo Lá pro final de março Assim Aquilo que não foi vendido Que era de verão Começa a ser colocado Em promoção Porque daqui a pouco Vem o A próxima coleção Que já começa Outono e inverno E aí você realmente Vem completar promoções Que o preço Tá muito baixo Então eu sou Uma pessoa que eu não compro Por exemplo Sapato Roupa Logo assim Quando troca a estação Eu sei que eu preciso Muito daquela roupa Porque eu com certeza Vou encontrar aquele produto 50% 40% 30% Mais barato Lá na troca De estação Mesmo essas promoções Quando tu para Pra ver essas promoções Que realmente tem desconto Aí tu vê que na verdade O produto Vai pro seu preço real Porque outra coisa Que a gente precisa Começar a discutir também De novo Não estou ignorando O fato da inflação Não estou ignorando O fato da situação econômica Do país Ou do próprio capitalismo Em si Mas assim Uma coisa que a gente Ouve Sempre Eu sempre ouvi Quando era mais novo Quando se falava Se o mercado É Ah O mercado vai ser Autorregular Quanto maior for a demanda Menor vai ser o preço Então Ao contrário Ainda a ferda procura E aí o que acontece Na verdade É Por mais que se ganhe Em escala Você não tem Uma diminuição do preço Muito pelo contrário O que se percebe É que quanto mais Se quer o produto Mas Se vende Aí vem A lei da oferta E da procura Mas assim Mesmo coisas que você Tem uma grande quantidade Você não vê esse preço Diminuindo para o cara Ganhar Para o comerciante Ou para o empresário Ou para quem quer Que seja ganhar Na quantidade Se o tosso Começa a ser muito procurado Simplesmente isso aumenta O preço Mesmo que não tenha Nenhum valor agregado Que justifique aquele aumento É porque assim A gente pode estar discutindo Margem de lucro Porque às vezes Você vai comprar Uma calça por 200 reais Daqui a pouco Ela está custando 99 E aí você vai discutir Se ele está tendo lucro Com 99 Por que ele não vendeu Com 99 desde o início Então assim É lógico que cada loja Vai ter um preço E esse preço Tem a ver com o público Que ela quer atingir Tem a ver com o material Que ela usa O processo de fabricação Com logística Com marketing Tudo com o que ela quer Associar o nome dela Então assim Às vezes a pessoa Sabe que ela está Comprando um produto Que é mais caro Mas é porque é uma marca Aquela marca Representa uma coisa Que é a questão simbólica Do consumo Consumir não é só Consumir em si É um símbolo Então às vezes Muitas pessoas Vão fazer um grande esforço Para consumir O item com a marca X E para o seu nome Z Porque aquilo vai dar Para ela um status Na sociedade Faz com que ela faça Parte de um grupo Que através De um mecanismo De crédito Faz com que ela Ilusoriamente Se ache pertencente Àquela classe social Quando ela na verdade Não pertence Mas ela tem Uma sensação De pertencimento Porque eu tenho Um iPhone e tal Porque eu tenho Carros Y Mas eu como ovo Todo dia Mas eu como miojo Entendeu? Eu moro mal A minha casa Então vem a pessoa Fala assim A casa toda Não tem nem reboco Está só no tijolo Mas ela está com o iPhone Do último iPhone Tirando foto No espelho Todo xixi lento Mas ela está Sentindo pertencente Ao grupo Que tem o iPhone Da última marca Então essas questões Simbólicas São muito importantes Numa sociedade Como a nossa Principalmente Na sociedade hoje Que é uma sociedade De visibilidade De consumo Que eu preciso ter Para ser Se eu não tenho Eu não sou ninguém Então o pertencimento Hoje não tem Tanto a ver com a identidade Mas muito mais A identidade Tem a ver com o consumo Eu sou o que eu consumo E aí as pessoas Acabam fazendo Esses grandes esforços E acabou se endividando A gente tem hoje Um país totalmente endividado Com uma dificuldade enorme De compra A economia está estagnada Muito pela questão De que a gente não tem Capacidade de consumo Se a gente for pensar bem Se a gente for pensar bem Os nossos créditos Criam uma ilusão Na nossa vida Eu falo muito Isso nos anos De ADM de contábeis Que a gente não tem Uma economia real Porque hoje Sem o crédito A gente não está Conseguindo consumir Porque a gente não vê Mais o preço do produto Pelo preço dele E sim pelo valor Da parcela Ah 300 reais Eu não tenho Ah mas eu 30 por mês Eu tenho 30 eu não vou nem sentir Então eu compro Na verdade Você deveria só comprar Se você tivesse 300 E aí você optaria Por pagar 30 ou 300 Mas você tem O 300 para pagar Você não tem o perigo De acontecer alguma coisa E você não poder pagar Você não quer se descapitalizar Por algum motivo Nesse momento Então você opta Por pagar o 30 Mas a gente hoje Não tem o 300 E faz a compra Se não for assim A gente não consome E é exatamente Esse problema Que a gente está hoje A gente está conseguindo Consumir mais Exatamente Porque agora A gente não tem Nem mais o 30 Não Porque o 30 Foi consumido Por vários 30 Que a gente acabou fazendo Então a economia Estagnou de tal forma Que a gente Emperra o consumo Emperra a produção Aí não gera emprego A gente cria Um ciclo vicioso De pobreza E que infelizmente Eu não vejo Nenhuma perspectiva De melhora Em curto prazo Porque não está Se fazendo Nenhum investimento Exatamente nesse perfil De capitalizar a população Para que ela possa consumir Inclusive Foi até A perspectiva Que o governo americano Fez na década De 29 e 30 Nos anos De 29 e 30 Na crise de 29 Que foi exatamente Capitalizar a população Para que ele pudesse Voltar a consumir Pudesse então Reaquecer a economia Das famílias Economia Microeconomia Para se poder Depois alcançar A macroeconomia E aí você conseguir Resgatar a economia Como um todo E foi assim Que eles conseguem Recuperar Capitalizando a população Então claro Que tem um componente Da população Em si aí também Um componente Da população Realmente prestar atenção De não ter De não ter Educação econômica De aonde está comprando De que loja está comprando Da necessidade De se comprar O que em dado momento Claro que cada um sabe O que faz com o teu dinheiro Mas pô se tu sabe Que tem uma loja Que ela sempre cobra Muito mais caro Do que deveria Mas é o símbolo Sim Mas aí cabe uma reflexão Da sociedade em si A questão do símbolo Que você quer Aquele símbolo Para quê? O que aquele símbolo Te representa? Pertencer Sim meu amor Eu sei disso tudo Eu concordo Mas isso é muito importante Para alguns grupos Eu não estou questionando isso O que eu estou propondo É justamente uma reflexão Da importância Que se dá a isso Eu não estou questionando Que isso exista Eu ouvi tudo Que você acabou de falar E você sabe Que eu concordo contigo O meu questionamento É justamente A gente quanto cidadão Quanto consumidor Que tipo de grupo Que tipo de pertencimento A gente quer ter Na nossa sociedade Porque é justamente Essa visão de pertencimento De poder ter Um determinado símbolo Que faz com que a pessoa Se divide dos 30 Dos 30 Dos 30 Dos 30 Mas isso também é uma marca De uma população Que não tem Uma educação econômica Que não tem uma educação Realmente formal Mais desenvolvida Porque você não vai encontrar Esse tipo de comportamento Tão presente Em outros países Enquanto no Brasil Por exemplo Algumas marcas São um símbolo de status Ah, eu estou usando Tome Lá fora Tipo Tome Roupa que tu vai no mercado Entendeu? Porque é um troço barato Você compra uma blusa Tome lá fora Por 4 dólares O que é 4 dólares Para um americano? Aí você vem para o Brasil E tira a onda de Tome Entendeu? Você compra Sei lá Um óculos Um relógio Que lá fora custa 100 dólares Aqui no Brasil Caraca, 100 dólares O que é 100 dólares lá? Então assim Lá não existe muito Essa questão Porque o acesso Aos bens de consumo É mais facilitado Porque a minha economia É a melhor Um país de primeiro mundo Claro que nem para todo mundo Mas você vai ver também Nas camadas mais pobres Um grande esforço É sempre assim Porque é o desejo Da ascensão social Que na verdade não existe Que não existe É uma ilusão E aí eu Tenho 3 empregos Que é muito comum Lá nos Estados Unidos Ter 3, 4 empregos Para eu poder alcançar Os bens de consumo Se mata de trabalhar Não tem convívio Com a família Não tem convívio social Se acaba Exatamente porque Deseja dar à família Aquele padrão de vida X Porque é o sonho americano Que na verdade não existe Mas você vai ver Que nas camadas mais Endinheiradas Principalmente aquela pessoa Que é rica de sempre Né? Nesse berço de ouro Ela não tem essa perspectiva Essa grande preocupação Que as pessoas De novo riam Que o pessoal Às vezes classe média O pessoal mais pobre tem Não, eu acho que Eu acho que muito mais É uma questão De que ele consome Pela qualidade Do que exatamente Pela marca em si Ele não tem essa preocupação Porque ele já é Ele não precisa simbolizar Onde ele está Porque ele é o símbolo Né? Eu não vejo que ele Tenha essa preocupação O novo rico Tem essa preocupação Porque ele quer mostrar Que ele chegou Nessa posição Que ele tanto almejava Na vida Agora quem sempre foi É muito mais tranquilo Com essa questão De roupa Marca Comportamento Porque já é o natural Da vida dele Ele já teve sempre aquilo Né? É o comum Não que ele vai querer Comprar na Citycall Caraca Qual o preconceito Com a Citycall Que é roupa baratinha Só um exemplo De roupa baratinha Eu tenho roupa Citycall Nada a ver Mas só pode simbolizar Um lugar que tem roupa baratinha Ele não vai Mas você vai encontrar A pessoa que também não se comode Vai lá e compra As roupas de Citycall Não, ele não compra Na Citycall Porque ele nem passa Na porta da Citycall É... Mas é isso, né? Eu acho que a gente acabou Falando de muita coisa No vídeo Eu tenho até medo De ter ficado um pouco embolado É um mix Mas isso é bem A cara do nosso canal Foi o que a gente falou Que ia fazer desde o início Falar de tudo Enfim Escreve nos comentários O que você acha Diz aí se você comprou Alguma coisa na Black Friday Não precisa dizer o que comprou Você já sofreu uma armadilha Da Black Friday É, mas diz aí Quanto foi Não precisa dizer o valor Mas diz o que você já comprou É... Se você concorda com a gente A gente acabou Falando sobre várias coisas Sobre sociedade Sobre consumo Sobre mercado Diz aí se você concorda Com a gente ou não Se você acha que a gente Falou uma abobrinha do caramba Não se esquece De se inscrever no canal E de curtir No vídeo E também de compartilhar Valeu Até a próxima Tchau, tchau